Música Alexandre Música Música Glorão 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 Lá no meu marotinho Lá no meu marotinho Alô, a carinha Olha, a carinha Enquanto a minha conclusão Lá no meu quartinho Lá no meu quarto de mídia Do topo de cada vez Lá no meu marotinho É meu marotinho Lá no meu marotinho É minha tela O saco não se pergunta Diz o seu desenho dela Mas quanto a fiscina Que está traindo é roupa Alho desistido, depois me chamo, depois Minha vida é essa e eu não quero Eu tô na pista, seus homens também Quero soltar hoje E na praia, sempre e todo o raqueiro Fim. 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 Me sou a voa, meu caralho, won X. Fim. 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 Eu quero ser vinte e cinco arroba Caiobi Eu tava pensando que eu vigi da vida pra você Joga no meu barulhinho ao arroite Eu vou apontar no meu baram do meu barulhinho E elas podem trocar em minha cena Essa minha perda é que se sente sem pena Mas quando eu pisei, vai queixar me aí derruba, foi Mas eu desisti de tudo e me jura depois A minha vida é essa e eu não quero É como a vista, aperta a luz do outro cabal Manda, foi 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 Maridão, obrigado Cereja, mulher da soda, sobe A sopa tem na mesa Maridão, obrigado Maridão, se veja Mulher da soda, sobe A sopa tem na mesa Cereja, mulher da soda, sobe Você vai fazer meu junto A sua fila me dá sopa Eu não me enganou Você vem, eu me enganou Você vai, porque reclamou Cão batira me dá sopa Sou baqueiro Tô me chorando Na minha fazenda tem Marquinhos, seu baqueiro Tô me chorando Na minha fazenda tem Marquinhos, seu baqueiro Tá me chorando Eu tô com barulho Tô com barulho Tá me chorando Tá me chorando Tô com o meu amor, tô com o meu levo, tá, 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 tá Filmei a abertura, fui pertinho, fui pertinho do Paulo. Aí é o ovo, Tiga, tá filmando, Tiga?